Ô papai, tão bonitinha minha filhinha Vou pegar Aqui outra Vou pegar Pode pegar? Catinha dela, ela não gosta dessas brincadeiras Tão mocinha Vou pegar Pode pegar? Vou pegar Vou pegar Cadê o outro baguinho? Pega um outro aí Aqui, ó Tadinha, não pode judiar dela Tão querida Vou pegar Tá bom, papai Não pode judiar Vou pegar Vou pegar Pode pegar? Pode pegar? Tá bom, papai Papai, não vou pegar mais É, vou pegar Pode pegar? Pode pegar? Nem quer comer, né? Então eu vou pegar pra mim Então eu vou pegar Tá bom, papai Não vou pegar mais Eu vou pegar Se não vai comer Vou pegar Pode pegar? Pode pegar? Até amanhã Pob still Tem a virgulet Óquve Tchau 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 Obrigado.